Este é o instrutor-chefe André Kramer, um profissional conceituado, e esta é uma de suas turmas no curso onde ensina os segredos da alta gastronomia. Na aula de hoje ele fala sobre uma carne saborosa, principal ingrediente em diversos pratos. Esta carne é a tilápia, um peixe de água doce facilmente encontrado nos rios e açudes pelo país. Leve, branca e saudável, é uma carne nobre, se destaca pela suavidade do sabor. A tilápia que consumimos hoje é criada em cativeiro, e isso faz toda a diferença. Ela é fruto de pesquisas, seleção da espécie e do aperfeiçoamento de tecnologias e procedimentos. Mas para que este belo filé chegue às mãos de nosso chefe, a tilápia percorre um longo trajeto, que envolve os processos de piscicultura, a indústria que beneficia a carne e a dedicação do produtor. Vamos conhecer melhor este caminho, que começa com um pequeno alevino. O ciclo começa com a compra de alevinos e a seleção dos melhores lotes para sua criação. Quanto menor o alevino, maior é a sua fragilidade e também o tempo de engorda. O sucesso da criação depende de uma boa escolha. E por isso, o produtor está de olho em características como a homogeneidade do lote, a qualidade dos exemplares e adquirir alevino somente de produtores licenciados. Os cuidados seguem com a limpeza do veículo, a rapidez nos procedimentos e a escolha dos melhores horários para o deslocamento. Agora que os peixes já estão em sua nova casa, serão de 3 a 6 meses para a engorda. O produtor acompanha diariamente este crescimento, garantindo água de qualidade, fazendo o controle de doenças, a manutenção de tanques, a distribuição ordenada dos peixes, o uso de adubos e fertilizantes, além da oxigenação e temperatura da água. A alimentação é outro ponto fundamental, pois as rações balanceadas fornecem os nutrientes corretos e influenciam diretamente na qualidade da carne. O piscicultor Sr. José investiu na capacitação profissional com cursos do Senar PR. Comecei há 21 anos passados. Naquela época a gente trabalhava com 1,5 ou 2 peixes por metro, um sistema bem antiquado, com uma geração que não era de qualidade, uma tecnologia bem retardada no caso. Hoje, com os cursos que a gente tem feito, apresentado o Senar principalmente, a gente tem que aperfeiçoar bastante a tecnologia, aumentado, melhorado e a tendência é cada vez melhorar mais. Durante o período de manejo, o produtor conta com a assistência de técnicos para realizar a biometria, que é a medição e pesagem das tilápias. Eles ajustam a alimentação dos peixes numa rotina que se repetirá até que as tilápias atinjam entre 500 e 800 gramas. Com as tilápias crescidas e prontas para o mercado, chega a hora da despesca. É quando os peixes são retirados dos viveiros e transferidos para o seu destino final. Nesta operação, toda a atenção é voltada para garantir a integridade das tilápias. Um procedimento bem feito tem reflexos diretos na qualidade da carne e na sobrevivência dos peixes durante o transporte. No transporte, as tilápias são acomodadas em tanques com temperatura e oxigenação controladas. E o destino pode ser a indústria, onde serão beneficiadas. Há venda em mercados e peixarias, ou povoando lagos em pesquipagues, servindo de lazer e alimentação. Quando chegam à indústria, as tilápias passam por um período de depuração para que fiquem limpas e prontas para serem beneficiadas. Na sequência, é a hora do abate, quando a cabeça e as vísceras são retiradas. E finalmente chega o momento da filetagem, com a separação da tilápia em filés e a retirada da pele. O filé é a parte nobre da tilápia, porém corresponde a apenas um terço do peixe. Mas nada é desperdiçado. Resíduos como cabeça e carcaça se transformam em rações animais. O couro é matéria-prima para bolsas e sapatos. E a pele da tilápia é objeto de pesquisas para a obtenção de uma gelatina de alta qualidade. Mas para quem gosta de um bom prato, é a carne tenra e suave da tilápia que faz sucesso. E a variedade de pratos é grande, vai muito além do tradicional peixe frito. A tilápia é um peixe extremamente versátil. Você pode trabalhar como nós fizemos aqui o sashimi, um peixe cru, uma preparação clássica. Você pode trabalhar com o ceviche, que é um peixe que passa por uma marinada e uma desnaturação proteica. O bom e velho peixinho frito, aquele do dia a dia, que se frita com um limãozinho para comer como aperitivo. Então nós vamos ter N preparações com a tilápia. Além de saborosa, a tilápia traz uma série de benefícios à saúde. A carne é magra, tem apenas 5% de gordura e um considerável valor em proteínas. E é rica em ômega 3, um componente que atua na prevenção de doenças cardíacas. A participação da tilápia no mercado cresce junto com a sua produção. Há 30 anos, quando a atividade começou no Paraná, a produção era de 900 toneladas ao ano. Já em 2011, foi superior a 26 mil toneladas. Um crescimento da ordem de 2.800%. No mercado global, a dinâmica se repete, o que abre aos produtores brasileiros a possibilidade de atingir o mercado externo. A tilápia vem conquistando o gosto do brasileiro e pode ser encontrada em supermercados, feiras e peixarias. Em alguns lugares, ela é chamada de Saint-Pierre. Agora fique atento às dicas de como escolher a sua tilápia. Primeiro, olho no olho. Os olhos devem estar salientes e transparentes. Peixe fresco é peixe sem cheiro, com um corpo firme e brilhante, e guelras vermelhas. Os congelados devem estar em temperaturas abaixo de 18 graus negativos e não podem apresentar extremidades amareladas. Agora você conhece um pouco mais sobre a tilápia. Uma carne saborosa que está gerando renda e oportunidades de negócio ao homem do campo. Uma carne saborosa que está gerando renda e oportunidades de negócio ao homem do campo.